Olá pessoal, bom dia, aqui são meio-dia, é a hora de Itália, me encontro agora em Madona de Campilho, que é o mais lindo que existe na Itália, é próprio do norte, fica estela com a Áustria. Madona de Campilho, é um local onde vocês encontram rios, cachoeiras, montanhas, parques para criançada, aqui se faz muito, tem muito, inclusive aquele esporte, com a bicicleta que é conhecida nacionalmente, fica pertinho da Riva di Garda, que é um dos maiores lagos que tem na Itália, que já vai muito veranear também, nesse período estamos já no finalzinho do verão, então existem vários hotéis de 3 a 5 estrelas, até coisas simples também encontram, mas precisamente tem que estar com pessoas que conheçam o local. Então aqui temos o Garni, que é um hotel muito famoso, conhecido pela Itália, durante o inverno também tem a parte de estiar, então tem as punivias que você pode estiar, então pode agendar, caso vocês precisem, tá? Eu moro aqui próximos, caso vocês precisem, eu serei o guia de vocês, não só aqui em Madona de Campilho, mas em Guzano, Trento, Milão, Roma, em qualquer parte da Itália. Tudo com agendamento, tudo bem organizado, eu faço ver vocês conhecerem, não só aqui, mas para quem gosta de caminhada, para quem gosta de cidade, de museus, para quem gosta de praia, para quem gosta de piscina, para quem gosta de montanha, para quem gosta de esporte. Então assim, Madona e Campilho, dependendo do ano, vocês encontram todo tipo de esporte, de aventura, de acontecimento. Então aqui, é JB Queiroz em Tour, o guia, brasileiro, falo, tá? Falo também italiano, caso alguém, precisa de algum tradutor, posso ter tradutor também, seja na cidade, em campo, em qualquer local, tá bom? Mas tudo com agendamento, nesse vídeo vou deixar o meu contato, caso vocês tenham interesse, aí pessoal do Brasil, todo o Brasil, até brasileiros que moram fora do Brasil, que tem interesse, sou aqui, dou a minha disponibilidade, venho fazer um sítio de tour, conhecer um pouco a região, é isso aí, tá bom? Agradeço, agradeço, e vou estar salvando esse vídeo também no Youtube, no meu canal JB Queiroz em Tour, no Instagram, e na minha fanpage JB Queiroz em Tour. Então, me deixo, me desgraccio, e finisco qua, com esse vídeo, e espero o vosso contato, e até breve. Tchau!